E hoje para falar sobre o Janeiro Branco, então para ajudar a gente a entender um pouquinho sobre este assunto, sobre esta campanha, a gente conversa agora com a psicóloga doutora Elza Belotti, que é muito bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bom? Gratidão. Feliz ano novo. Feliz ano novo para a senhora também. Vamos explicar, qual que é o objetivo dessa campanha? O que seria a campanha Janeiro Branco? A campanha Janeiro Branco foi desenvolvida com a motivação do Outubro Rosa. Um grupo de psicólogos de Minas Gerais criou na intenção das pessoas começarem a olhar para a saúde emocional também. As dores, os nossos traumas, a gente vai colocando debaixo do tapete. E a campanha Janeiro Branco é exatamente para despertar para esse cuidado, para essa importância que é cuidar do nosso emocional. Felizmente a gente percebe, né doutora, que ultimamente tem se falado mais nisso, né? Tem se despertado mais uma preocupação em chamar a atenção de todos, da sociedade no geral, para que cuide também da sua saúde emocional. Não é apenas o físico que precisa de uma atenção especial, mas o emocional também precisa ser tratado, precisa ser acompanhado, precisa de uma atenção especial, né? Sim, e a gente percebe que as redes sociais têm ajudado muito nisso, divulgando suicídio, depressão. E esse número aumentando, está se aumentando também uma procura maior para esse cuidado emocional, que é tão importante quanto cuidar do corpo. Porque não adianta estar com o corpo sarata, com tudo em dia, fisicamente, se emocionalmente não está bem. E quando a pessoa está bem emocionalmente, todo o resto funciona bem. Quando a gente fala de janeiro branco, quais são as principais patologias que chegam até os consultórios? É muito relacionamento, e aí as dificuldades são relacionamento, a patologia é a ansiedade e depressão que está tomando as pessoas. Temos um aumento de pessoas cada vez mais doentes psicologicamente, doutora, ou emocionalmente, ou estamos falando mais disso? A senhora acredita que a que se deve esse número tão alto, tão expressivo? Os dois fatores, porque antes não se falava de saúde emocional. Então, os dados são poucos também, porque não tinha nem como ter dados. E hoje tem, as pessoas estão procurando mais. Então, tem como ter até uma pesquisa de campo em relação a isso. Então, a gente acredita que tem mais. As pessoas estão mais fragilizadas, o mundo cobra mais hoje, e também as pessoas procuram mais. Frequentar um psicólogo, uma terapia, deveria ser algo rotineiro? É exemplo, até é exemplo de um exame Papa Nicolau, que a mulher tem que fazer todos os anos. Deveria ser algo preventivo também? É um costume do brasileiro procurar esse tipo de profissional somente quando a doença já está instalada? E o que é mais triste ainda, que só procura quando está instalada, quando acham que está bom, some. E aí, depois volta de novo. Então, é uma prevenção. Falar de saúde mental, buscar um psicólogo é importante. E quando não está bem, também. Porque se eu estou bem, eu tenho que cuidar para poder manter bem a alegria, a paz, as coisas boas. Não só quando... E aí é muito assim, só procura a gente quando a coisa não está bem. Então, quando alguém manda uma mensagem ou liga, eu já sei. Algo não está bem. Eu queria até tomar a liberdade de falar sobre este trabalho que a doutora realiza. A doutora tem realizado um trabalho social, né? Com jovens, nessa questão de saúde emocional. Com adolescentes, tanto meninos quanto meninas, de forma gratuita para a comunidade. Sim, eu faço com os adolescentes, do gênero masculino e gênero feminino. E também com as famílias, na Zona Sul, uma vez por mês. De poder estar retribuindo, porque nós somos abençoados demais. A gente tem tanta coisa boa. É uma forma de poder estar retribuindo para a sociedade tantas bênçãos que eu tenho. E o trabalho é voltado para a adolescente de todas as classes sociais. E tem tirado muitas pessoas de uma zona de perigo. Hoje, quem quiser mais informações sobre esse projeto social, doutora? Pode entrar em contato com a Reviver através das redes sociais. Que o projeto continua, a gente não para. E é um... Assim... Nós estamos muito felizes com os resultados obtidos. Quer deixar uma mensagem final sobre o Janeiro Branco? Ah, eu quero. Cuidar da saúde emocional, assim como vai no dentista, vai no ginecologista, cuida da pele. Muito obrigada mais uma vez, doutora. E lembrando a vocês de casa que o último episódio do Viver Bem já está disponível no YouTube para você acompanhar, tirar todas as suas dúvidas. O nosso canal no YouTube é o Canal Cic TV, onde você pode acompanhar todos os temas apresentados no programa. Semana que vem tem mais Quadro Viver Bem. E aí E aí E aí E aí E aí